Não sou culpado, mulher De você levar a vida como quer Me dei todo o meu amor, carinho, liberdade e algo mais E você não soube dar valor No abismo da vida perdida Você se entregou a bebida No mundo de fantasia Estás vivendo agora No abismo da vida perdida Você se entregou a bebida No mundo de fantasia Estás vivendo agora